Bom dia, vou contar a historinha para vocês, a historinha do primeiro de janeiro de 2020 Sobre o Multímetro Flu que eu estava fazendo um pequeno vídeo falando do Rafa, é o rapaz do canal VBE Comentando que não entendo que ele tenha só 925 inscritos Quando tem canais tão porcarias com pessoas que não sabem nem falar, cara Tem gente na parte de eletrônica que fala homos, que fala tudo errado, rapaz Eu não entendi como é que esse cara, tão bem formado, tão bem estudado Não tinha a... Não se agradava, as pessoas não se agradavam dele, a ponto do sujeito Tem tão pouca gente Mas aí eu me lembrei do meu passado e eu consegui entender É que as pessoas não gostam realmente de pessoas muito sabidas com muito estudo, não Então nós temos uma mentalidade Tupiniquim mesmo, uma mentalidade nossa de que Como há muita diferença social no nosso país Que aquelas pessoas que têm algum conhecimento É que puderam estudar E as pessoas que puderam estudar É que foram ricas, nasceram em berço esplêndido Enquanto que a maioria teve que trabalhar, teve que se virar Sem se profissionalizar Então as pessoas que não alcançaram Um certo nível cultural Não fizeram universidade, não fizeram cursos No nosso caso, no nosso caso especial de eletrônica Se bem que meus cursos de eletrônica, bicho Escola Universal Brasileira, Instituto Monitor Escola Eletrônica da PUC, o Coteluc Colégio Técnico de Eletrônica da PUC E o meu aprendizado é autodidata Eu não sou técnico formado Não tenho diploma de técnico e nem de engenheiro Eu tenho diploma de psicólogo Ah, rapaz, a vida é curiosa Eu gostava tanto da eletrônica Eu não queria colocá-la a serviço de ninguém Eu não queria trabalhar numa oficina Ou numa indústria E o cara assim, faz assim Você tem que projetar isso Ou você tem que criar isso Ou você tem que consertar isso Eu não queria que a minha paixão eletrônica Fosse transformada numa obrigação Porque quando a coisa vira obrigação Até doce de coco enjoa Obrigação, a desgraça O que eventualmente atrapalha alguns casamentos Porque você está obrigado a ficar com aquela mulher Você está obrigado a amar aquela mulher Você está obrigado a não se separar daquela mulher Por conta dos filhos e das regras sociais Você está obrigado E essa obrigação Deteriora muita coisa Acho que até os caras que não são fiéis Que não se obrigam Até que sustentam o casamento Por mais tempo Do que aqueles que são fiéis E que seguem as regras Porque os que seguem as regras Tomam um enjoo mais rápido Enquanto que os outros Que pulam fora Pula o muro Pula cerca Eles conseguem É uma Mecanismo de vazão e compensação Das suas angústias com O matrimônio Mais amigos Esse aqui é o Fluke 87 No canal lá do VBL Ele estava falando desse Fluke 87 O melhor multímetro que teve E eu Tive um multímetro desse Não acertei padrão para tal Pois é Eu cheguei aqui em Recife Trinta e poucos anos No topo da Da minha carreira profissional Eu tinha galgado A função de gerente de vendas Norte e Nordeste da Sony Eu vendia produtos de televisão Para Senadores E deputados Que eles são donos das emissoras todas De rádio também Por isso é que esses Mers Se reelegem Porque eles têm a mídia Na mão deles Para dizer o que interessa E para não dizer o que não interessa As concessões Públicas Para colocar no ar Permissão para colocar no ar Emissoras de televisão De rádio São dadas Caráter Temporário Pelo governo federal Que nunca as retira E só as concede Para seus deputados federais Deputados estaduais Senadores da república E aí por diante E a gente tem uma elite De De pessoas que estão passando poder Para seus filhos e netos Estão lá o tempo todo Associados num esquema horrível De De lapidar o patrimônio nacional Eu não tinha padrão Eu não tinha padrão para ter isso aí Eu cheguei aqui em Recife No topo da carreira profissional Ganhava um salário altíssimo Perto de 20 salários mínimos A Sônia ainda me pagava carro Me pagava escola dos filhos Me pagava condomínio Uma diária absurda Quando viajava Absurda Era absurda Acho que Um salário mínimo Em dois dias Acho que dava Acho que dava Um salário mínimo Em dois dias Eu viajava dez dias Gava cinco salários mínimos a mais E os transportes Os táxis que eu pegava A empresa pagava Os almoços que eu Comia Com os clientes A empresa também pagava Tudo a empresa pagava Eu vivia como na Bapa De repente Depois de ser vice-campeão de vendas Na classificação da Sony Logo de iniciozinho no trabalho Até porque eu peguei A rabeira de um outro cara Que fazia trabalhos aqui no norte e no nordeste Mas não estava sediado no norte e no nordeste Ele era sediado no sul Em São Paulo Parque Thomas Alva Edson Na Sony Motorradio Começa a indústria Parque Thomas Alva Edson Perto das indústrias Matarazo Barra Funda São Paulo Eu comecei a percorrer As emissoras de televisão Desde o extremo norte Lá pra cima Pegava avião E depois ia descendo Macapá E papapá Descendo até Cidade por cidade Até voltar pra Recife Passava uns 40 dias fora Aí ficava um mês Na base Depois saia Mais 40 dias fora E ia visitando Os emissores de televisão Só que eu Não era um cara Adequado pra função Porque eu odeio político Eu tinha que lidar com esses caras Sair comprar um saco Eles Eu detestava os caras Já sabia da corrupção deles Eu não gostava deles E eu vendia pra eles 4 milhões 5 milhões de dólares De material importado E eu sabia que o salário deles Era 30 mil Isso assim nos dias de hoje Comparando os valores Pros dias de hoje Não era O salário na época dele Não era 30 mil Mas eu estou fazendo assim Uma Uma equivalência Pros dias de hoje Hoje seria Hoje seria o salário 30 mil Fixo, né E eu vendia milhões de dólares Então eu sabia que isso era patifaria Os caras pagavam a vista, cara Eles não vinham com financiamento de nada, não Eu intermediava de uma certa forma A importação junto a Cassex Do Banco do Brasil Mas os caras compravam Cara, eu tinha nojo Eu tinha vontade de vomitar É uma característica que eu tenho Quando eu lido com gente desonesta Eu começo a ficar enjoado Querendo vomitar Eu tenho esse problema Quer dizer, eu era completamente Errado pra função E não gostava dos senadores E dos deputados Então eu fazia visitas Durante a semana Eu sabia que eles estavam em Brasília De terça A quinta Eles estavam em Brasília É onde eram os dias que eu fazia viagem Que eu fazia visita Porque eu pegava os engenheiros Os donos das emissoras Os engenheiros Chefes Os diretores técnicos Eu almoçava com eles Conversava com eles E vendia produtos pra eles Raramente eu fazia contato com os caras Raramente Mas muito raramente Fiz contato com um cara lá do norte do país Amapá, Macapá Como é que é? É um senador aí Bem corrupto da vida Mas acabei perdendo esse emprego Acontecia que eu Queria Botar uma firma Botar um laboratório De manutenção em Recife Isso era um pedido Que os caras tinham Havia poucos técnicos no nordeste Aqui em Recife tinha o Garré Havia poucos técnicos competentes Para reparar Máquinas de videotape E câmeras de televisão Que eram Muito complexas Geralmente eram Os técnicos que Foram técnicos E fizeram o curso de engenharia Quer dizer Os caras que tinham a prática E a teoria Aqui havia o Garré Não sei se é vivo Não deve ser Ele era cardíaco Hoje ele teria 85 Para 90 anos Difícil Mas pode ser Mas a Sony Não queria montar Essa oficina aqui não Não Nós estamos em São Paulo Manda para São Paulo Aqui em São Paulo Eles fazem Pois é Os clientes reclamam Porque demora O custo do transporte É altíssimo Que tem que despachar Uma mercadoria pesada Uma marca de 25 30 quilos E que fica Eles reclamam Que fica em São Paulo Um tempo muito grande Que muitas vezes Fica retido E não é consertado Fica retido Na empresa Não é consertado Me telefona para lá Não tem peça Estamos esperando a importação E sempre essa novela E os clientes Ficam revoltados Eu quero uma oficina De manutenção em Recife Eu tentei de todo jeito Cantei técnico Que queria vir para cá Fiz o levantamento Dos equipamentos Fiz o levantamento Do custo Eu fiz pressão De todo jeito Para ver se conseguiam Botar uma oficina aqui Mas eu logo vi Que eu não estava agradando Houve um financiamento Para a compra de carros Pela Sony O meu financiamento Não saiu Depois houve um financiamento A Sony tinha lançado Um super sistema de som Altamente tecnológico Caríssimo E eu também pedi E também não recebi Eram as coisas financiadas Pela Sony Importação direta Só para os funcionários Então eu vi Que eu já não estava agradando Mas eu não entendi O porquê Mas havia Historinhas para vocês Mas havia Para que porras Mas havia Um determinado Engenheiro em Recife Que quando eu visitava Esse engenheiro Diretor de uma mistura De televisão Eu sempre me percebi Assim um pouco Chantageado Havia sempre Uma pergunta Por que que eu vou Comprar Sony E eu não vou Comprar a JVC A JVC A JVC Tinha vindo Aqui para o Nordeste E tinha alugado Um saveiro Um saveiro enorme Um barco Parecia uma Caravela Um negócio grande Encheu esse saveiro De puta E de bebida De comida E passou dias Em alto mar Tendo convidado Os diretores Das emissoras De televisão E Os senhores Senadores Para seduzi-los A Comprar JVC Quando eu soube Disso Eu disse Gente Eu não tenho Condições De fazer esse trabalho Eu não sou Uma pessoa Capaz De Encarar Uma concorrência Desse nível Esse negócio De Alugar um saveiro Eu tenho que fazer Também isso Alugar um saveiro Botar puta Dentro Eu sou um cara Casado Sou fiel A minha esposa Encher o carro O barco De puta Quando eu nunca Corneei Minha mulher Nem namorado Eu corneava Quanto mais esposa Encher de bebida E fazer um jogo Sujo Como esse Eu não sou capaz Eu avisei O pessoal Olha Vocês arrumem outro Porque esse tipo De trabalho Eu não vou fazer não Não dá para mim Simplesmente não dá para mim Vocês coloquem um cara Aqui da Da terra Pegam um pernambucano Aqui Um cara do nordeste Porque eles tem Eles tem os costumes Sociais diferentes Um pernambucano Ele vai para a praia De manhã Fica bebendo cerveja E conversando E gargalhando Até o entardecer Eu não aguento Ficar na praia Bebendo Falando bobagem Comendo churrasco Até o entardecer Não existe Companhia boa O suficiente Para me prender Numa praia Um dia inteiro Eu não sou Esse tipo De farrista Esse tipo De pessoa Eu não sou Esse tipo De pessoa Então vocês Contratam Um cara Da terra Que tem Essas características Que vai se adaptar Melhor ao nordeste Adaptar melhor Ao povo daqui Porque Vai se atender O povo do norte O nordeste Tem que ser atendido Esse povo Então Disse para eles Infelizmente Vocês contrataram Um cara Tecnicamente Excelente Para a função Mas só Tecnicamente Politicamente Eu não sou Socialmente Eu não sou Também Eu não sou Esse cara De convidar O sujeito Para a minha casa Ir para a casa Do cliente Para fazer Uma farra Sair para jogar Futebol Como o pessoal Daqui do nordeste Fazia Tinha um futebol Os caras se reúnem Para jogar futebol Está me entendendo É para se livrar Da mulher Para se livrar Da mulher Aí sai a turma Dos caras Para puteiro Para sacanagem Para gandaia Ou para uma casa Fora de um deles Cheia de puta Não é o meu esquema Eu não fazia Esse tipo de coisa Então eu não estava Adaptado ao esquema Da turma Mas um belo dia Um dos engenheiros Daqui De uma das emissoras Aqui locais De Recife Por que eu vou Comprar Sony O que vocês Me oferecem Eu disse Poxa É uma empresa Brasileira Lá trabalha Brasileiros Como eu e você Não é um importador Como a JTVC É uma empresa Os japoneses Montaram uma empresa No Brasil Capital brasileiro Dando emprego A Sony Motorradio Comércio e Indústria Dando emprego A milhares de brasileiros Isso é um outro esquema Fabrica equipamentos De som Tem fábricas De caixas acústicas E se responsabiliza Pela importação De produtos Profissionais da Sony Aqui para o Brasil Eu sou representante Aqui do Nordeste É, mas o que você Me oferece Quando eu preciso De uma oficina Não tem oficina Aqui no Nordeste Eu tenho que gastar Uma fortuna E mandar para o Sul A máquina fica retida Lá E não é consertado Aí é que eu descobri O esquema Aqui eu virei para ele Ah, meu amigo Isso é uma questão De caráter Você prefere Comprar da JVC Ou comprar de pirata Porque eu sabia Que chegavam máquinas Piratas De demonstração Máquinas que eram usadas Nos Estados Unidos De demonstração Eram jogadas De Jogadas de avião Aqui na Bahia Aqui no mar Aqui no mar Revestida com plástico E mergulhadores Iam buscar Material de Contrabando Você prefere Comprar contrabando Ou você prefere Comprar JVC Quando existe Uma empresa nacional Que está dando emprego Aos brasileiros Aqui Você prefere Assim Ele confirmou Claro que eu prefiro Assim Ah, isso é uma questão De caráter Isso é Do seu caráter É uma pena Porque É uma empresa nacional Não está Les ajudando O seu país De forma nenhuma Aí o cara Ficou mordido Diz assim E eu disse E você E nós oferecemos Oficinas Para consertar As máquinas Para você Diz Ah, eu não preciso Das oficinas De vocês Que eu tenho Vocês na minha mão Eu disse Como é que é? Não preciso Da minha oficina Você não manda As máquinas Para o conserto? Não, não manda As máquinas Para o conserto Eu telefono Falo com o técnico Porque os técnicos Lá tem as peças Entendeste? E eles vêm Até aqui em Recife Eu pago diária Pago a eles Um hotel Eles trazem a mulher E o filho Para passar um fim De semana Aqui na praia de Recife E eles consertam As máquinas Aqui na emissora Para mim Está legal? Aí ele entregou O esquema Tinha gente Dentro das oficinas Da Sony Em São Paulo Que fazia o seguinte Eu recebia as máquinas Para consertar Deixava as máquinas Pegando poeira Coisa de brasileiro E o pior Não era brasileiro Era nipo-brasileiro Essa honrada Raça japonesa Quando se mistura Quando se mistura Com o brasileiro Dá merda Também Putz Que parilhos Os caras Recebiam as máquinas Para consertar Deixavam de São Paulo Deixavam a máquina Pegar poeira Não tem peça Não tem peça Porque não tem peça Não tem peça Os caras Daqui no nordeste Ficavam desesperados Telefonavam Porque eu já conheci O técnico Pelo amor de Deus Você não tem como Me ajudar Eu quero te dar Tem Eu posso te ajudar O negócio é o seguinte Essa sua máquina Precisa de cabeça Entendeu? O meu O meu A máquina precisa de cabeça Entendeste meu Precisa de cabeça magnética Eu tenho a cabeça magnética Aqui Minha Cabeça minha Magnética No meu estoque pessoal Eu vou até o nordeste Você pede essa máquina De volta Meu Aí eu vou até o nordeste Você paga Uma diária Tantos mil Para mim Vai minha mulher E vai meus dois filhos Para passar um fim de semana E nesse fim de semana Eu vou para a sua estação De televisão E com a sua máquina Já chegada aí Com a cabeça magnética Que eu tenho Aqui Eu reparo a sua máquina E os caras aqui do nordeste Faziam essa julgada Bem que eu notei Que as minhas vendas Estavam diminuindo Estavam diminuindo Mas estavam Diminuindo As minhas vendas Estavam diminuindo Porque a sacanagem Estava rolando A sacanagem Estava rolando Os caras em São Paulo Eles recebiam as máquinas Para consertar Condenavam a cabeça Magnética Por exemplo O item mais caro Mais difícil Que era rotativo De alta velocidade Diziam que tinham trocado Sem ter trocado Pegavam do estoque Uma cabeça Para botar na tal máquina De videotape Não botavam as cabeças Na tal máquina Botavam as cabeças Magnéticas no bolso Quando iam embora Levavam para casa Fudiam a Sony Não faziam o serviço Direito da Sony Os clientes ficavam Desassistidos Como os clientes Não tinham conhecimento Para fazer o conserto Eles mesmos Eles dependiam muito Dos serviços da Sony De São Paulo Das oficinas De São Paulo E eles conseguiram Esse caminhozinho Esse atalho Para resolver O problema deles Então aqui Onde eu estava atendendo Norte e Nordeste Era uma putaria só Era uma sacanagem só Ah, não teve dúvida Botei a boca no trombone Denunciei todo mundo Joguei a merda No ventilador Esparramou bosta Para tudo Contra lá Mas eu sabia Tinha uma certa noção Que eu ia me fuder No fim das contas Eu tinha uma noção Disso Como eu já estava pensando Em voltar para o Rio de Janeiro Para a minha terra Minha mãe estava adoecendo De câncer Eu não estava me adaptando Muito bem aqui Os costumes aqui Eram muito diferentes As pessoas dirigiam muito devagar As pessoas eram muito corruptas Não todos Havia muita ignorância Que existe uma diferença social Muito grande aqui E 99% É pobre e analfabeto Só 1% É uma elite Que domina Que mora nos grandes prédios de luxo Entendeu? Altos funcionários Do Na época Dessa superintendência Desenvolvimento Sudene Do Nordeste Ganhando salários De cento e tantos mil Reais E a superintendência Ao invés de for a poça artesiano Fazia prédios de luxo Empreendimento financiado Financiado pela Sudene Você via escrito O que é que o Sudene Estava financiando prédio? O Sudene tinha que fazer Poço artesiano Para o desenvolvimento do Nordeste Mas não O prédio é desenvolvimento E quem é que comprava Os apartamentos? Os funcionários da Sudene Então eu já estava afim também De ir embora Joguei a merda no ventilador E o japonês ligava para mim Mas o senhor O cara Não quer usar Com o polícia Não Eu disse assim O senhor Dá nome Eu não posso dar nome Para dar nome Eu tenho que ter provas Eu tenho só uma denúncia Vocês é que investiguem aí Descubra quem foi Quem são os que fazem isso O esquema está aí Está posto e explicado Para vocês como funciona Eu não sei o que Soube eu depois Isso eu durei mais Uns três meses aqui Fui demitido Claro né Ah quando fui demitido Eu ganhei um negócio assim Tipo 300 mil reais Entendeu De indenização Já estava há anos aqui E eu disse Porra não estou nem aí 300 mil reais Eu vou viver muito tempo E depois consigo Uma colocação Numa emissora de televisão Porque tinha algumas Assim mais decentes Tinha uma ou outra Tinha uma ou outra Mais decente E sabe por que Eu fui demitido Porque envolvido Com a sacanagem Tinha um sujeito Que era vice-presidente Da Sony Dizia que o cara Era boiola Dizia Isso aí eu não tenho certeza Eu não sei dizer Se era não Eu sei que era frango Entendeu Eu gostava De um cara lá Da oficina Eu não tinha Um amor danado Por ele Isso aí eu não tenho certeza Não sei que Estava envolvido Na sacanagem Entendeu Aí Manda embora Esse cara Você está dizendo Mentira Bom eu fiquei Muito tempo Desembrigado Estava vivendo Com a pernambucana Aqui Já tinha me separado De minha esposa Há muito tempo Estava vivendo aqui Com a pernambucana Tive um filho com ela E o dinheiro Foi sendo consumido devagar Nas despesas mensais Era 300 mil Mas Se eu gastava 10 mil por mês De despesas De apartamentos Coisas e coisas Dá 30 meses Dois anos e pouco Aí foi esgotando E eu tentando Arrumar emprego Aqui Cara Nessa época Eu devia ter ido Para os Estados Unidos Que merda Que eu fiz Não ter ido Mas era a história Tinha uma filhinha Gostava da pernambucana Que eu tinha casado Cara A gente se enrasca Se enrabixa Se apaixona Isso atrapalha O progresso da gente A gente tem que ser jovem E livre Para aventurar E ir para fora do país Se não é muito complicado Você aventurar Arrastando uma família atrás Tem que ser muito macho Tem que ter 3 sacos E 4 paus Tem que ser muito macho Tem que ter roxo Tudo roxo 3 paus 3 sacos E tudo roxo E eu fui ficando Fui ficando Fui ficando Tentando contato Com as emissoras Mandando currículo Os caras das emissoras Davam sumiço Meu currículo Porra Eu fui da Sony Eu dava aula Dentro das emissoras De televisão deles Eu falava inglês Eu era muito E eu entendia De televisão E fui profissional Da Rede Globo De televisão Sabia projetar A estação de televisão Sabia como andar Sabia operar Fui operador Sabia operar Todas as máquinas Eu era um funcionário Completo de televisão Completo E com cultura Os caras sumiram Comeu o currículo Com medo da concorrência Os donos das emissoras Que eram senadores Que me conheciam Sabiam quem eu era Não tinham a noção De que eu estava pedindo emprego Na estação deles Passou Dois anos O dinheiro foi acabando Eu recebendo pressão Da família Não Arruma qualquer coisa De salário mínimo Vai vender pipoca Vai vender toalha na praia Vai vender salgadinho na praia Porque era um pessoal Que teve uma origem Muito pobre Era um pessoal Que era agricultor Aqui nesse bairro de Candeias Que era dono De grande parte Do bairro de Candeias E tinha esse tipo De mentalidade Que o homem Tem que sair de casa Para trabalhar Gente Eu posso ficar Dez anos aqui Sem fazer nada Vivendo Das minhas rendas Quando eu arrumar Um emprego Eu vou pegar Vinte, trinta salários mínimos Que são vinte meses Que são quase dois anos De salário mínimo Por que eu vou me empregar Em salário mínimo Se eu recupero Esse salário mínimo Em um mês de trabalho E o perigo De eu fazer um trabalho De salário mínimo Reduzir na minha carteira O registro Que você carimba Na testa Que você é fodido Nunca mais você sai Dessa posição Porque quando eles virem A tua carteira No salário mínimo Você está se candidatando No teto do emprego Eu te dou Um ponto um salário mínimo Dez por cento a mais Você fica carimbado Seu nível social Não permitem Que você tenha Ascensão profissional Essa é a mentalidade do brasileiro Ah, se esse cara ganhava mil Eu não vou pagar Cinco mil Dez mil Para ele não Ele ganhava mil Ele satisfazia com mil Então eu vou dar mil Para ele Então eu não queria Ganhar pouco Aí fiz o concurso Emissora de televisão Daqui Diz que o salário Era compatível Com a função A minha carteira Estava registrada Como produtor executivo De televisão O meu salário Seria seis mil e pouco Ah, é compatível? Vamos lá Fiz o concurso Tirei o primeiro lugar Milhares de pessoas Tirei o primeiro lugar Não tinha como Ninguém ganhar de mim Mas não havia Possibilidade nenhuma Chance nenhuma E porra Que esse negócio aqui Caceta Tem que ver Esse tempo aqui De coisa Não havia possibilidade Para ninguém concorrer comigo Olhar para os meninos Com pênaltis Assim Vocês não tem chance Comigo não Por causa do meu currículo Desde menino Eu já tinha mais de 20 anos De profissão Estava com 40 anos Tinha 20 e tantos anos De profissão Eu tinha entrado na Globo Eu fui operador De videotape Eu fui Da ilha de edição Fui para trabalhar No controle mestre Depois eu fui para Como supervisor De operações Entendeu? Depois Rapaz Eu tinha uma bagagem Absurda Em televisão Um conhecimento absurdo Fui fazer a prova Naquela época Você podia sair Rápido Antes Depois de alguns anos Tinha que dar Uma hora Para você sair Eu não dei Dez minutos Eu fechei a prova A prova Múltiplo escolha Ele diz assim Qual é o aparelho Que serve para Calibrar o nível de som Eu passo E dizia o nome Pô E marcando Foi o primeiríssimo lugar Quando chego Na emissora De televisão Os caras Queriam me mandar Para Caruaru Que era uma filial Queriam se livrar De mim Eu disse Não senhor Eu conheci a lei Quem tirou O primeiro lugar A escola Não vai ficar Eu vou ficar Aqui em Recife Aí eu entendi O esquema Uns 40 caras Passaram Nesse concurso Receberam a prova Os caras Não entendiam nada Porque eu dei Aulas para ele Dei cursos internos Na emissora de televisão Os caras Não sabiam nada Passaram A prova para ele O governo Daquele Corrupto Que tinha aqui Que é um cara famoso Um sujeito famoso Que É Avô desse Que caiu de avião Avô do que caiu De avião Desse político Que era candidato A presidência E o avião caiu Sabe Um comunista Conhecido Que existia aqui Ele era o governador Do estado Na época A prova Deram a prova Para os caras Mesmo tendo A prova Na mão As respostas Certas Os caras Conseguiram Tirar nota Mais baixa Do que eu Os caras Já trabalhavam Na emissora de televisão Como contratados Era para efetivá-los No cargo Que houve Concurso público Concurso público Feito por uma entidade Nacional De concursos Coveste Coveste Não sei o que lá Corrompida Se eu tirei Em primeiro lugar Fui ficando aqui Os caras tiveram Que me aturar Era dois salários mínimos Uma merda De salário Aí eu me aborreci Acabei me afastando Desse emissora de televisão Pedir licença Sem vencimentos Nesse ínterim Aí surgiu a história do Fluke Eu era radioamador Tinha um rádiozinho Ficava lá Break, break Macanudo Não sei o que Eu comprava rádios cobra Reformava Botava Chucrutava Eu fazia A tabela Eu imprimia tudo No computador Eu fazia A tabela de frequências Eu passava um cobra De 40 canais Para 256 canais Não sei quantos negativos Não sei quantos positivos Chaveando lá As tecninhas Que tinha de brilho Que tinha de som As teclinhas Que tinham Você fazia O chucrute A mudança dos níveis Lógicos Nos pinos E eu Comprava rádio novo Modificava E vendia Numa dessas vendas Eu peguei um Fluke desse Como parte do pagamento Depois eu não sabia Que o Fluke Tinha esse valor Eu não conhecia o Fluke Eu não sabia nada de Fluke Deve ter sido Coisa roubada Porque o cara Era pobre Que me deu esse Fluke Eu roubou esse Fluke Depois eu me livrei Passei a frente Porque eu senti Que era mercadoria roubada O cara morava Num casebre Num barraco Sensacional Sensacional esse instrumento Ficou comigo um tempão Ele não fica trocando os números Funcionamento perfeito Tecla macia Sensacional esse aparelho Muito melhor Do que tudo Que eu tenho hoje Grande máquina Esse Fluke Então foi assim Que eu tive o Fluke Nessa época Eu vivia de rolo Ganhava muito mais Do que os dois salários mínimos De rolo De negociações Comprar Vender rádio Fazia meus rolos Ganhava muito mais Uma vez peguei um 38 Num barraco também Era do cara Que era irmão De um policial O policial Arramou um 38 Novinho da fábrica Que eles podiam comprar E eu peguei o 38 38 enorme Da Taurus Enorme Cano grosso Reforçado Depois eu passei a frente Nunca devia ter feito isso Não sabia eu Que depois eles iam Proibir a gente de ter Arma Mas peguei um belo De um 38 Em rolos Fazia um rolo Pegava dinheiro Pegava Bens Porque os caras Eram pobres Queriam ter um rádio O rádio custava caro Então os caras Se viravam Era mercadoria roubada Como esse Fluke Era o 38 Que o irmão policial Arrumava E assim foi E aí nós chegamos Ao Fluke Eu passei muitos anos Em licença Em vencimento E com isso Envelhecendo Vivendo de Rendas Sofrendo pressão Da família Da mulher Assim Esse cara ganha pouco Fica em casa Família pressionando Esse cara é vagabundo Esse cara fica em casa E eu fazendo amplificador de áudio Porque eu sempre fiz Amplificador de áudio Também Eu me virava Fazia fonte Fazia fonte Vendia fonte Para a Rádio Mador Essa fonte que eu uso Essa fonte minha Fonte DX Supply Que era uma fonte Um desenho original Da Ampex Eu modifiquei E recalculei Para servir Para Transmissão de Rádio Mador E eu fui me virando E a família Dizendo assim Um vagabundinho Olha lá Ele trabalha em casa Foda Esse negócio é foda Pressão da família Da mentalidade Entendeu Os caras Era uma família Que veio de origem De plantador de coco Um casal Entendeu A mulher meia branca E o sujeito meio índio Misturado com preto Não sei o que Que tinham comprado As terras daqui Antigamente Só se chegava A esse lugar Que eu estou De longo de burro E esses caras Tinham donos De grandes terras aqui Porque aqui Era só plantação de coco Só que aqui Se desenvolveu Virou uma cidade De prédios De arranha-céu E essa família Ficou abastada Mas a origem A mentalidade Da origem Não Porque o homem Tem que sair de casa Tem que trabalhar Se não tem um bom emprego Pega na inchada A mentalidade Continua igual Os caras Enriqueceram Porque eu tinha Os terrenos Para vender Mas a mentalidade Ficou igual Então é assim Que eu botei a mão Num fluke 87 Que história Comprida E essa história Tem desdobramento Se eu for desdobrar Dá umas 4 horas Tem desdobramento Dessa história Eu espero que vocês Curta esse capítulo Da minha vida E Assine o canal Do VBE Que é gente muito boa É 43 minutos Raramente eu faço Um vídeo tão longo assim Um abraço Para todos vocês Um bom dia Feliz ano novo Estamos em 1º de janeiro De 2020 Caraca Puta Quase 70 anos Meu Puta merda